Meu querido, quanto maior seu desconforto, maior sua resistência. Pode ser resistência a uma situação, uma circunstância, as energias, ou onde o fluxo está tentando levá-lo, mas não se engane, se você estiver desconfortável a resistência está em seu núcleo. Ele é o projetado assim de propósito. Seu desconforto não é para punir você, ou uma cruz para carregar. É simplesmente uma ferramenta redirecional. A função é para torná-lo-a muito desconfortável para permanecer o mesmo até que você se volte para o movimento que sua alma deseja experimentar. Então, como sair desconforto? Render-se. Entrar no fluxo. Comprometer-se a ficar fora do seu próprio caminho e tendo seus guias e ajudantes a conduzir. Blo. Aceitação da prática. Usar conscientemente a gratidão e a pressa pelo que está acontecendo em sua vida, a cada momento do agora. Você vê, meu querido, simplesmente, não pode ser resistente e agradecido ao mesmo tempo. Sua alma sabe exatamente o que está tentando fazer e onde quer chegar. Deixa tomar a iniciativa e soltar a luta e você ficará surpreso em como sentirá uma leveza imediata de sua carga e começará a se mover em direção ao conforto e a expansão que você procura. Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel